E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, hoje viemos de novo tá tirando o ramo aí né, pra acabar o serviço lá da batata, de plantar, beleza? Viemos aqui de novo o negócio do vizinho, tá tirando uma raminha, uma planta né, que se chama. Tirar mais uns dois sacos aí mais ou menos né, pra ver se provavelmente vai tá dando né, pra acabar lá. Aí vamos tá tirando aqui, continuando tá certo? E aí depois, em amastar né, vamos tá dando pra lá e plantando. Aí eu vou tá mostrando tudo nesse mesmo vídeo, tá certo? Tá dando um jeitinho aqui, vamos tá tirando o ramo de novo. Dá um jeitinho de novo né, pra tá filmando pra vocês. Aí eu vou ajudar meu pai agora, tá certo? Eu vou ajudar meu pai agora, tá certo? E aí 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 pessoal, voltando aqui com o vídeo, ó Eu e meu pai já acabamos de tirar aí a panta, né? Arramando a batata Tiramos dois sacos aí, ó, aquele que meu pai tá amarrando ali Esse daqui, ó, aí nós viemos nas motos, né? Aí eu vou tá levando um e meu pai outro Aí meu pai acha que já dá, né? Mas se caso não faltar, é bem pouquinho, deixa eu te ver em tirar Não é isso? Aí vamos tá aí levando pra lá Pra daqui a pouco, né? Tá plantando É acabando, né? Finalizando lá, tá certo? Aí viemos tirar aqui, muito boa aqui a rama A plantinha aí, né? Da batata Tá amarrando aí na moto agora pra nós tá levando Seguindo, acabamos de chegar aqui na roça já, ó Já trouxemos aí os dois sacos de rama, tá certo? Um tá aqui, pra estar vindo buscar já Pra tá botando na sombra, né? As motos ficou ali perto Porque não dava pra chegar aqui, né? Aí trouxemos umas cortes Aí a pazinha que falta, né? Só pra tá plantando essa daí, ó Né? Mas tarde nós vamos tá plantando aí se Deus quiser Tá acabando Ali já tá toda plantada já, né? Toda molhada a terra também, que meu pai agou à noite Ele deu umas dias de viagem à noite, né? Pra tá mudando o expressor Pra molhar aí a planta, né? Quando foi plantada Aí a machada eu vou tá botando com o vídeo aí, tá certo? Quando nós voltar, né? Pra tá plantando, beleza? Aí pessoal, é o seguinte Acabamos de chegar aqui já na roça nova Agora é a tarde, beleza? Mãe e pai já tá ali, ó Tá certo? Vou começar aqui a samiar a rama Não sei se minha irmã vai samiar também, beleza? E mãe e pai vai começar a plantar Né? No caso falta esse canteiro daqui, ó Daqui pra lá, ó Até na beira da cerca, né? Daqui pra lá tudo plantado Que a gente plantou ontem Mostrei tudo pra vocês Aí eu fiz esse vídeo de novo, né? Indo lá tirar a rama, mas meu pai de novo A que faltava E agora vamos tá plantando de novo, né? Pra finalizar no caso Vamos acabar aí se Deus quiser Já coloquei aqui, ó A rama da batata aqui No canteiro aqui Eu vou pegando, né? E vou samiando Juninho já pegou ali, ó Já tá Samiando Juninho tá opada, né? Tá pegando aqui Vou tá começando também Aí, ó Pai tá plantando aqui a batata de novo, né pai? É, sim Continuando aí de novo Tá acabando se Deus quiser Já samiando um pouquinho Ó, Juninho tá ali samiando Então eu vim aqui e tá filmando É, mostrando pra vocês Aqui, ó Mãe tá aqui Pessoal também Plantando aí Dando continuidade no trabalho, né? É, sim Nosso pranto Hoje nós encerramos O trabalho é muito Mas depois é gratificante, né? É Recompensa depois O resultado, né? Resultado, é Aí, galera Tô aqui continuando, ó Aí eu vou samiando a rama, né? Também tá replatando Que melhor eu falei pra vocês É isso Juninho também gosta de samiando, né, Juninho? Aham Ele só samiia porque ele gosta, né, Juninho? É, porque ele quer É, não é a gente que manda É porque ele gosta Ele já vai pegando, né, Mãe? É Samiando A gente manda ele ficar Suntadinho na sombra Mas ele não quer O pano aqui, né? Vai ficar na medida certa Deles ir plantando Às vezes pode faltar, né? A pessoa entrega lá pra eles E pode estar plantando Ou então às vezes A pessoa falta demais, né? Porque o meu Sabe direito, né? O quantidade certo Que ainda não é verão Ainda é verão Verdade Ainda é verão no caso, né? É pra estar aguando a expressão Ali embaixo É ligação Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like a girl Oh, yeah Take you like a girl Pronto, agora eu comecei a plantar aqui também Meu pai agora tá somehando Porque ele cansou, né? Por causa da coluna Aí agora eu tô aqui plantando Ei, mãe A terra tá mais seca hoje A gente fica mais plantada É mais devagarzinho Deixa eu ir plantada Seguinte, ó Acabamos aqui Graças a Deus De plantar batata agora Já é quatro e meia da tarde aí Acabamos agora mesmo Eu e mãe Acabamos de plantar ali no cantinho Tá faltando Pai tá somehando mais Jonas Beleza Agora tá tudo Completazinho aqui Tá tudo lacradozinho Os canteiros De rama, né? Pra plantar batata aí Graças a Deus Não é que faltava esse biquinho aqui, ó A terra Tá tudo Completozinho agora Aí, ó Que bom, né, pessoal? É começamos ontem A plantar, né? E graças a Deus aí já Finalizamos agora De tardezinha Não é isso? Aqui, ó Daqui dá pra ter a nossa, né? Como é o tamanho da roça Fica um pouco meio branco assim, né? Porque é contra o sol, né? Mas dá pra ver, ó Que maravilha aí Acabamos, graças a Deus O último canteiro é esse aqui, ó Entendeu? Esse aqui é o último Do canteiro da roça Apontadozinho aí, ó Então foi isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado De ver o vídeo, né? Finalizando aí A plantação da batata Não é isso? Porque eu fiz aí Um decorrer de vídeo, né? Preparando aqui a terra Pra poder estar plantadinha assim, né? Primeiro foi passando o veneno Como eu mostrei Tirar uma malícia Nem precisava ter tirado, né? Porque depois veio o trator E a roa, né? De trator Mas foi isso aí É besteira no caso Aí graças a Deus Toda certinha Começou ontem no caso, né? Aí os trabalhadores Fez o canteiro Começando a plantar Tiramos a rama, né? Também fez o vídeo tirando E hoje finalizamos aí Graças a Deus Ontem eu fiz o vídeo, né? Nós começamos a plantar Aí faltou aqui, ó Essa partezinha aqui, né? Fomos buscar mais rama hoje Mais planta E acabamos de plantar aí Agora tadinha Graças a Deus Beleza? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado De ver, né? Esse trabalho aí Muito gratificante, pessoal Toda plantadinha a batata Então foi isso Mas você que está chegando Já se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Ative o sininho De notificação Para você receber Toda notificação De vídeo futuro Que vai estar saindo aqui No canal, tá certo? Dos conteúdos Que eu estou fazendo Aqui no sítio Muito top Eu acabo de botar aqui O expressão Para estar aguando aqui Já essa partezinha Aqui, beleza? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!